Eu vim para Paraty porque eu acho que a gente vai ver o encontro da cultura digital com o que Paraty tem de mais singular, que é a cultura dos povos tradicionais. Eu acho que aqui tem caissara, tem quilombola, tem cultura indígena, praiana. E eu acho que esse encontro da cultura digital com essa cultura tradicional, acho que ela cria uma coisa que eu gosto de chamar de cultura popular digital. E eu acho que essa relação pode ser a grande riqueza desse evento. E também eventos que vêm para uma cidade pequena e que não são predadores, que vão deixar o que? Uma banda larga, que vão trabalhar com oficinas, ou seja, que fique alguma coisa para a cidade. Porque eu acho que a gente também está nesse momento no Brasil, onde nas pequenas cidades super turísticas como Paraty, a gente vê um pouco esse turismo, esse eventismo predador. Então eu espero que o evento possa deixar algo para a cidade, possa pensar a cidade e deixe um legado aqui para Paraty, Paraty Digital, que eu acho que é o horizonte final do evento. Tem vários debates que vão acontecer aqui sobre as cidades. Eu mesma vou participar de um debate chamado Cibercidades e Ciberperiferias, para pensar justamente como as cidades podem se utilizar da tecnologia na direção não de um desenvolvimentismo desenfreado, de novo, predador, mas pensando em autossustentabilidade, pensando formas de trabalhar com esses recursos, não só naturais, mas culturais, enfim, de uma forma responsável, com autonomia, com liberdade. E basicamente, de novo, a junção, eu acho, com cultura tradicional fundamental. Porque aqui na Paraty funciona o quilombo do Campinho como exemplo extraordinário. A gente tem Lanhouse e eles trabalham com cultura afro-brasileira de uma maneira bastante radical, nesse cruzamento, de novo, de turismo, de experiência, de cultura digital e de cultura tradicional. Então, eu acho que essas comunidades têm muito a ensinar para a cultura digital sobre autonomia, sobre sustentabilidade. Eu acho que essa junção, mais uma vez, que é um bacana.